Aí, meu povo! Gente, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Prazer, Paula Priscila. Sou professora de manicure e comediante aqui no canal no YouTube. E, gente, eu vim ver, né, esse react junto com vocês, esse desencravamento que a unha tá em estado de calamidade. Tá do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. A unha tá encravada na lateral. Tá com força. Tá encravada com força na lateral. Olha só, tá até com pereba, minha gente. Não tá fácil pra ninguém. Se não tá fácil pra você, imagine pro dono desse pé, né. Olha só, já tá com a bochecha na lateral do dedo. A bochecha tá grande na lateral. Então, assim, a unha realmente tá encravada. E a gente vai ver esse desencravamento. E esse vídeo, gente, pertence à minha amiga podóloga Nathalie. Isso mesmo, podóloga Nathalie. Eu vou deixar aqui o link do canal dela pra vocês irem lá correndo. Assim que acabar o vídeo, vão lá correndo assistir os vídeos dela. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nada que ela posta. Gente, os vídeos dela são incríveis, do jeito que a gente gosta. É um encheio de labaféria, tudo que não presta. Também sai do pus, sai do sangue, sai do pereba, sai do carrapato. É tudo que a gente gosta de assistir. Então, antes de tudo, não se esqueça de inscrever no meu canal também, né, minha gente. Que não vai cair o dedo de ninguém tu ajudar o teu próximo. Se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando esse vídeo com todo mundo, né, minha gente. Dá joinha, dá joinha que não vai cair o dedo de ninguém tu ajudar o teu próximo, né. Porque se tu ajudou, se tu chegou até aqui e não dá joinha, minha gente. Aí, não gosto muito não, minha gente, disso não. Bora ajudar, né, bora ajudar. Dá joinha aqui que é muito legal. Gente, é o seguinte, bora assistir esse desencravamento, porque o babado é forte, né. Pelo que eu sei, o babado é forte aqui nesse desencravamento. Pelo que me falaram, vai sair bagaceira ali dentro da unha e a gente fica como? A gente fica babando, porque a gente ama ver esses vídeos satisfatórios. Ainda mais esse horário da noite, né. A gente já fica esperando o vídeo satisfatório pra assistir. Porque a gente gosta de ver essas coisas. Ou ela já vai começar a desencravar essa unha. Presta atenção, presta atenção. Gente, olha só pra isso. Começou, começou a desencravar. Começou. Bora assistir. Olha, a unha tá gritando, minha gente. A unha tá tão encravada que tá gritando, pedindo socorro. Socorro! Me desencrave, por favor, socorro! Gente, não é fácil. Olha, ela já desencravou praticamente, não foi? Menina! Que lápada espícula é essa, pelo amor do pai, minha gente? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Pela misericórdia! Por isso que tava um mês sem andar. Uma espícula desse tamanho. Minha gente, eu tô passada. Como é que essa pessoa andava, minha gente? Olha só o tamanho dessa espícula. Minha gente! Tô passada. Eu tô passada no liquidificador. Viu? Tô passada. Olha o tamanho dessa espícula. Gigantesca. Gigantesca. Pela misericórdia. Olha, olha, olha. Minha gente, tô passada naquela espícula. Tô acredita? Misericórdia. Misericórdia. Olha pro esse outro dedo, minha gente. É dor de desencravamento. Eu não sabia que era vídeo de duas unhas encravadas. Olha a situação dessa. Pela misericórdia. Eu ia estar gritando, pedindo socorro. Gente, olha pra isso. A unha enterrou totalmente na lateral do dedo, formando essa bochecha. Está inchado. Está no estado de calamidade. É labafero em cima de labafero, minha gente. A podóloga Nathalie, ela vai fazer esse desencravamento. Palmas pra podóloga Nathalie, porque não é qualquer podóloga que faz esse desencravamento. Se vocês viram que ela fez o desencravamento lá, não saiu uma gota de sangue, né? Não é qualquer podóloga que faz um trabalho bonito desse, né? Vão lá se inscrever no canal dela e ativa o sininho. Eu já tô aqui babando. Já tá, minha, debaixo da língua já tá saindo saliva até umas horas, porque eu já quero ver esse... Menina com a unha tá enterrada, minha gente. Minha gente, olha pra isso. Tá uma bochecha enorme na lateral do dedo. Como ela vai desencravar essa unha? Eu tô tentando entender como é que ela vai desencravar, porque o babado é forte. Olha, minha gente, olha. Aí vai. Ela tá desencravando, olha. Vai, Nathalie, vai. Que a gente tá querendo ver o babado aqui nessa unha. Olha só pra essa unha, olha. E tá, menina, essa unha tá pela misericórdia, minha gente. Não tô dizendo. Quando eu digo ninguém acredita, tem gente que diz, eu só acredito vendo. Mas vendo não acredito. Olha pra aí, gente. Menina, se ela tirou aquela lapa de espícula daquela unha, que a gente nem achava que tinha espícula gigantesca. Imagina a lapada que não vai sair dessa unha. Gente, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tá bom? Compartilha esse vídeo com todo mundo. Lembrando pra vocês do meu curso de manicure online. O link tá aqui na descrição do vídeo, se vocês querem fazer alongamento de unha. Unha de fibra de vidro e efeito natural. Como não deixar a unha picotada. Como fazer um acabamento perfeito. Essa é a sua oportunidade de adquirir sua independência financeira. Porque quem aprende, não depende, ok? Pessoal, se você tá cansado de aprender do seu marido, que tudo que compra passe na sua cara. Se você tá cansado de depender financeiramente da sua mãe, da sua família. Essa é a sua oportunidade, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vai correr lá pra vocês se inscreverem. E pra vocês adquirirem sua independência financeira. Gente, olha essa menina tão passada. E ela vai desencaravando. Vai, vai tirar, vai tirar. Eita. Sai ou não sai, minha gente? Sai, sai. Tá difícil, viu? Porque quando ela vai puxando, o negócio vai... Eita. Minha gente, olha, 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 minha gente. Olha pra isso. Vocês viram também daquela espícula, minha gente. Ai, meu pai. Ai, que dor, minha gente. Ai, ai, ai. Tô com medo, minha gente. Ai. E agora ela vai sair, ela vai sair, vai sair. Ai, ai. Ai, que briga, minha gente. Essa espícula tá dando trabalho, minha gente. Tá dando trabalho. Não tá fácil. A Nathalie vai puxar agora essa tristeza. Vai puxar. Agora ela sai. Menina, que lápada espícula da bossa e pó. Olha pra... Minha gente, eu tô passada com essa espícula monstruosa, gigantesca. Por isso que a unha tava deformando na lateral, minha gente. Não tá fácil. Não é fácil espícula dessa na vida da gente, minha gente. Olha só. Palmas pra podologar Nathalie, gente. Palmas pra podologar Nathalie. Numa gota de sangue não saiu. A mulher é fera mesmo. A mulher é maravilhosa, minha gente. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nada dos vídeos que ela posta. E dos vídeos aqui que eu posto. Olha, olha a unha depois. Olha, dois meses depois do procedimento. Menina, a unha tá nova. A unha é outra unha. Olha como a unha ficou. Que diferença absurda, minha gente. Que alívio pra esse ser humano. Que alegria. Olha só que coisa mais linda de se ver, minha gente. Vocês já deram joinha nesse vídeo por saber que vocês estão gostando do conteúdo. Já deram. Porque tem gente que assiste, gosta de comer a boia, mas não gosta de agradecer. Tem gente que vem aqui e assiste o conteúdo, mas não gosta de dizer. É, eu gostei. Dar joinha não cai mão de ninguém, minha gente. Não vai cair o seu dedo. Então, dá joinha aqui. Olha só como ficou o outro dedo. Que diferença. Gente, é outro dedo. É outro dedo. Que trabalho bonito da podóloga, Nathalie. Gente, se inscreve no canal dela e ativa as notificações. Tá bom? Comenta aqui o que vocês acham desses reéctices. O que vocês acham desses dois procedimentos de unha encravada que estava no estado de calamidade pública. Olha só que trabalho lindo. Então, é isso, meu povo. Tchau. Beijo. Fui, meu povo. Antes de mostrar, gente, aquela unha, queria mostrar pra vocês o trabalho das minhas unhas de curso online. Olha só que trabalho mais lindo do que o outro. Quem foi que disse que curso online você não aprende? Com o meu método Paula Priscila, você aprende sim. Porque eu desenvolvi várias técnicas pra que vocês aprendam de uma forma simples, fácil e objetiva. Sem arrudeios como vocês querem. Gente, estamos com um super lançamento de desconto do nosso novo curso. Nesse curso você aprende a fazer uma de fibra de vida natural. Como não deixar uma picotada. Como fazer um acabamento perfeito. São várias técnicas de um único só curso. Então aproveita.